Você tá procurando uma host de qualidade e confiabilidade? Passa no primeiro link na descrição. A Multihost tem o que você precisa. Eu utilizo e aprovo. Multihost, primeiro link na descrição. Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal pra vocês. E antes de começar esse vídeo aqui, esse vídeo aqui tá gravado já, dessas caixas que eu roletei, eu vou explicar pra vocês como foi. Mas antes disso, eu queria falar de novo da promoção aí da Multihost, cara. Ela tá sorteando um mouse e um mousepad de 70k de ZP. E é muito simples. Você vai no primeiro link na descrição, curte a page dos caras e pronto. Só isso. Primeiro link na descrição, você vai clicar lá e vai ter lá as duas pages que são pra curtir. Da Multihost e da MultizP. Pronto, já tá participando. E essa aqui foram as 30 caixas que eu comprei da Alavip, cara. De noite, comprei. Pô, vou comprar de novo, vou tentar ganhar essa porra. E quando eu roletei, pá, no comecinho já saiu a copa, eu já fiquei maluco. Porra, ganhei a copa, ganhei a copa, que era a arma que eu queria. Aí, de repente, continuei roletando aqui, eu bem caladinho aqui, querendo gritar, porque já era de noite, a minha mulher já tava dormindo. Mas eu fiquei de boa aqui na minha calada. E tá, ganhei a copa, já tô satisfeito. Quem sabe não sai outra copa, né? Aí já fiquei naquela espera. Quando, de repente, eu ganho outra arma, galera. De repente, eu ganho outra arma. Olha a arma que eu ganhei, já praticamente em sequência. Uma saiu na sexta caixa, e a outra eu acho que saiu na décima segunda caixa, se eu não me engano. Vou mostrar agora qual foi a outra que eu ganhei. Que foi a... Ah, eu pensei que era nessa caixa. Ele não saiu nessa caixa. Vamos lá, eu acho que é nessa, então. Parece Mateba Gold. Ganhei a Mateba Gold, galera. Muito foda. A Mateba Gold eu acho uma bosta. Acho ela muito ruim. Mas a Cop Gold, porra, que arma top, velho. Que arma foda. Então, depois dessas 14 caixas aí, eu já não ganhei mais nada. Foi só cupom mesmo. Eu não vou nem continuar aqui. Eu vou agora abrir as caixas do evento que eu fiz. Só que eu só recebi 15, não sei porquê. Eu fiz todos os dias o evento. E também recebi 12 caixas Jasmine, porque eu coloquei 28k de ZP, né? ZPzão da Multi ZP e tal. Vocês sabem como é que é. Chega lá no TS, pá, 28k de ZP, rapidinho já tá na conta. Que aí também tá na descrição o TS dos caras. Se você quer comprar ZP, compra na Multi ZP. Vamos agora pra roletar agora, junto comigo, essas outras caixas. Como eu tava dizendo, galera, era pra eu tá aqui com 30 caixas. Porque no último dia eu ganhava mais 5 e mais 10 por completar tudo. Mas eu não sei por qual motivo ainda não recebi. Então eu vou roletar logo essas. Eu não sei se elas vão chegar. E eu também não ganhei aquela granadinha lá das contas mais antigas. A granada arco-íris. Mas vamos tentar na Jasmine primeiro. Eu não sei nem quais as armas que vêm nela. Eu acho que vem XM8. Vem uma pistola, eu acho. Vem essas duas. Eu queria ganhar a XM8, porque eu acho ela bem da hora. Ela é apelona pra caramba. Ela vara 100% pra vocês que não sabem. É uma arma que em 2012 era tipo o M14 hoje, entendeu? Em 2012 não tinha a M14. Então a arma apelona era a XM8. Era a Cris, o PV. Era muito foda, velho. Em 2012 era nostalgia total. Mas vamos tentar aqui. Vamos tentar pegar ela. Eu já até roletei algumas caixinhas nela. Saiu uma embaixo ali. Não sei se é permanente. Não sei se era temporária. Eu não conheço as armas que vêm nessa caixa. Talvez seja o M4 Jasmine, né? Não sei. Eu já tenho chama pra M4. Eu ganho M4 pra caramba. E eu nem gosto de M4. Mas eu tenho bastante M4 na minha conta. Mas vamos tentar na XM8. Vamos na XM8. XM8 eu gosto dela. Ela é bastante apelona. Essa XM8 aqui eu lembro que a gente ganhava de cupom, cara. Se eu não me engano era a troca de cupom. Ou era a missão. Eu não tô bem lembrado. Mas eu tinha bastante tempo ela. Todo mundo tinha ela bastante tempo. Porque todo mundo fazia as missões e tentava pegar ela porque ela era apelona pra caralho. Pra poder jogar e matar geral varado. Que era foda. Não tinha VIP. Não tinha nada. Então quem tinha uma XM8 era God, filho. Quem tinha a XM8 era God. Só tem três caixinhas. E nós vamos passar daqui a pouco para... Ela nem apareceu, velho. Ela nem apareceu. Mas vamos passar pra outra caixa lá. Que é a... Esqueci. Aquela outra lá. Aquela outra lá. Aquela outra lá. Aquela outra aí. Que tá por aí. Tá por aí. Que tem a Mateba. Só não vem a Mateba, cara. Que essa Mateba... Meu Deus. Que arma escrota, velho. Muito estranha. Eu não gosto muito dela, não. Mas... Ah, as caixas Black Dragon. Black Dragon. Vamos tentar roletar as Black Dragon. Eu tô roletando manual aqui porque são poucas caixas. Normalmente eu não faço isso. Eu simplesmente taco no automático e tchau. Mas como são poucas caixinhas, eu vou roletar manual aqui. A galera me criticou pra caralho daquele último vídeo. Das 100 caixas, disse que eu não ganhei porque eu coloquei no automático e tal. E tá aí, eu ganhei com 30 caixas, duas pistolas. Ou seja, galera. MN é sorte. MN não tem essa de macete, não tem essa de manual, de automático, de 025. Essa é a minha opinião, beleza? E o telefone não para. Eu já fico louco, velho. Eu vou botar no automático aqui, vai que eu ganho, né? Vai que eu ganho no automático. Vamos botar no automático aqui essas últimas 11 caixas. E não esquece de deixar o seu like aí, galera. A quantidade de like tá muito baixa com relação à quantidade de views. Eu tô tendo 40 mil views e tem 3.500 likes. Quando dá muito, dá 4.000 likes. Então, vamos me ajudar aí, não custa nada. Deixa um likezinho aí e tal. E é nóis. E eu vou fazer... Eu não vou nem comentar ainda de um evento de ZP que eu vou fazer esse mês agora. Eu não vou comentar ainda. Eu vou esperar pegar os códigos de ZP e vou explicar em um vídeo. Já vou logo dizendo. Aciona o sininho aí, porque quem chegar primeiro no vídeo vai ter a vantagem de ganhar o ZP. Ainda não vou explicar como é. Só vou dizer isso. Quem tiver com o sininho ativo vai ganhar o ZP GG Easy, entendeu? ZPzinho todo vídeo vai ter. Mas eu não vou explicar os detalhes agora. Vamos focar aqui que só tem 3 caixas, velho. 3 caixas. Eu acho que eu não vou ganhar mais nada. E... Vai ser foda. Eu não sei se vai chegar essas outras caixas. Não sei se a Z8 me enrolou. Não sei se... Sei que o último evento eu fiz. Eu fiz 600 kills no último dia, entendeu? E eram as 300 participações, alguma coisa do tipo. E só de kill eu fiz 600. Não fui dessa vez. Infelizmente, não foi dessa vez. Mas deu pra eu ganhar aqui, ó. Vou mostrar pra vocês as duas pistolinhas que eu ganhei. Que foram a COPE. E foi a Mateba Gold. Eu não tinha nenhuma pistolazinha Gold. E logo ganhei duas seguidas. Então eu gostei pra caralho. E essa bag aqui é a bag dos sonhos, cara. A bag do chinês, velho. Essa bag aqui tá muito foda. Vocês vão ver que os vídeos que vão sair aí na sequência. Eu tô jogando com esse kit aqui, ó. E esse kit ficou muito bom, cara. Porque essa COPE aqui, ela tem 8 balas agora. E ela parece uma submetralhadora. Quando você troca pra COPE, velho. É tipo uma submetralhadora. Ela dá praticamente as 8 balas em sequência sem recuo. Entendeu? É muito top. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu like. Não esquece de favoritar. Compartilha com um amigo seu. E tá. E pá. E pá. E pá. E aciona o sininho aí, beleza? É nóis. Tamo junto. Valeu. Fui. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto